Aí pessoal, bom dia! Campos do Goitacasa, BR-101, dia 20 do 12 de 2022, 7h52 da manhã, ok? Pessoal, desde uma hora da manhã. É, desde uma hora da manhã. Agora que começou a romper, a água baixou um pouco, ó. Olha aí a situação, tem um carro pequeno passando ali, sentido Itaperu, né? Aqui, a 356 ali, ó. Beleza? Aqui, aquele trecho que desmembra aqui e vai pra outra ponte, ó. Tem essa área aqui. Lá na frente tem mais ponto alargado, então eu vou estar trazendo lá na frente também. Aqui, só esse ponto aqui, né? Caminhões aqui tá de boa, tá? O problema aqui é carro pequeno, mas tá dando pra passar, tem uma baixada boa, ok? Aí, vou parar o vídeo aqui pra não ficar longo, que tá muito devagar. Quando chegar num outro ponto lá, depois da ponte ali, quem tá aí no sentido Rio de Janeiro, beleza? Aí eu vou estar voltando de novo a filmagem, valeu? Então, só passo a informação pra vocês como que está a situação aqui em Campos do Goitacasa, BR-101. Hoje, 20 do 12 de 2022, 7h54 da manhã. Beleza, pessoal? Ó, pessoal aí do grupo Cachacinha aí, do meu amigo Maxwell aí, que tá no trecho aí, tá vindo pro trecho. Tá agarrado aqui também igual eu. Vamos que vamos, vamos trabalhar. Vamos trabalhar todos eles. Daqui a pouco eu volto, pessoal. Pessoal, vamos voltar aqui. Aqui perto daquele posto, ó. Onde volta a unir a BR-101 aqui em Campos, ó. Aqui já baixou bastante, tá vendo as paredes ali, a altura que foi a água. Meu Deus, por isso que travou tudo isso aqui, ó. É, Campos do Goitacasa merece urgentemente o contorno. Ajuda todos nós, tanto o trânsito rodoviário quanto o trânsito local, né? Esse trecho aqui é um trecho que, é uma parte mais baixa aqui, um setor aqui que, chuvada. Tem até vídeo aqui no canal dessa chuvada que dava, a água concentrava tudo nessa região aqui. E na região onde a gente começamos a fazer o vídeo aí, o que acontece? Não passa, né, carro pequeno não passa e aí os caminhões também não conseguem passar. E desde 1 da manhã, pessoal, igual eu trouxe no início aí, desde 1 da manhã tava parada 101. Liberou agora que deu uma baixada, mas complicado, né? É tenso. Baixou bem, baixou bem, por isso que liberaram, né? Mas tava, tava tudo travado, não passava ninguém. Esse carro tá parado ali, vem na... Tem uma quiazinha ali, ó, parada ali. Será que deu pane na água aqui? Pessoal, o filtro de ar aí, o seu coletor de ar aí for muito baixo. Muito cuidado, pessoal, passar aí, mesmo sendo caminhão, tá? Esse seu caminhão aí, tem o coletor de ar aí, for muito baixo e ele puxa... Puxa a água aí no filtro de ar junto aí, pessoal, dá problema, tá? Fica agarrado, não tem jeito, então procura... Igual esse caminhão aqui na frente aqui, ó, 460 FH. Olha lá onde é o coletor de ar dele, tá vendo aí? No cantinho lá, é lá em cima, na porta do motorista lá, tá vendo? Ali é o coletor de ar, isso daí tomate a cara que vai. Agora tem uns caminhões que é lá embaixo, pessoal, na altura do para-choque. Então tem que ter muito cuidado nessa situação aí. Esse coletor de ar aí, ó, tranquilão, tranquilão, ó, tá vendo? Tem um coletor de ar... Normalmente tem esse coletor de ar nos off-road, né? Mas se tratando de caminhões, seria bacana se colocasse todas as montadoras, colocasse em cima, né? Ajudava mais, porque às vezes o caminhão vai transpor aí a área alagada, né? É o caso aqui. Beleza, pessoal? Então, trazendo aí pra vocês aí essa situação aí, tá? Esse aqui foi um dos pontos mais críticos, né? Que afetou e parou também, aquele lá na junção da 356 e esse aqui, né? Então, só mostrando pra vocês aí como tá a situação, né? O trânsito tá verde pra nós e o pessoal tá rompendo aí. O sinal tá vermelho lá e bom que vamos. A gente lá tá funcionando. Segura aqui, segura ali. Que dá. É, nessa hora ninguém respeita, não. Ô, meu Deus do céu. Agora esse nó vai abrir pra eles. Tá vermelho ainda pra eles lá. É muito, causa muito tumulto, né, pessoal? Causa muito tumulto. Meu Deus do céu. Essa parte aqui, ó. Tá vendo como fica alagado? Fica demais, demais. Só Jesus. Beleza, pessoal? Então, ali tem um sinal, ó. Que é aquelas duas faixas que unem pra uma ali, ó. Perto do tubarão. Tô indo no sentido do Rio de Janeiro aqui. Então tá aí. Informando, senhores aí, como tá o trânsito aqui no Rio de Janeiro. Beleza? Então, fica com Deus aí, tá? Fica com Deus. Até o próximo vídeo aí. Ok? Estamos aqui. Segura aqui, segura ali. Aperta aqui, aperta ali. Porque nessa ocasião ninguém... Ninguém respeita mais o trânsito... É o sinal, né? É o sinal ali. Valeu! Então é isso aí. O importante é que ninguém encoste ninguém. Todo mundo desenvolve tranquilo, tranquilo. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Abraço a todos. Boa viagem a vocês. BR-101 liberado aqui em Campos. Vão trabalhar. E fui! Tchau! 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 Tchau!